Olá pessoal, bem-vindos a Live Here. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma kitnet novinha que está acabando de ser construída pertinho da Unicamp. Aqui na entrada nós temos cozinha. Na parte do quarto tem escrivaninha, cama, ventilador de teto, armário embutido. E esse aqui é o banheiro. Daqui a pouco vai estar tudo prontinho para morar.